Nunca o mundo tinha assistido a um aumento tão grande de casos de Covid-19. Em apenas 24 horas, a Índia registrou 95.735 novas infecções. Só em Nova Delhi, foram reportados mais 4.600 casos em apenas um dia. Desde o início da pandemia, o país já conta com mais de 4.400.000 casos positivos de Covid-19, apenas superado pelos Estados Unidos. No que toca a vítimas mortais, foram contabilizados mais 1.172 mortos, o que faz subir o balanço para 75.062 óbitos. Os Estados Unidos registaram mais de 1.100 mortes nas últimas 24 horas, o que significa que desde o início da pandemia já perderam a vida 190.727 pessoas. Foram ainda contabilizados mais 33.209 casos, elevando o total para 6.358.000. Segundo a Universidade de Johns Hopkins, Nova Iorque é a cidade com o maior número de mortes, mas é na Califórnia que se registra o maior número de infecções. Desde o início da pandemia, que Donald Trump desvalorizou o avanço da doença, mas em entrevista, o presidente dos Estados Unidos veio admitir que sabia do perigo da Covid-19, mesmo antes de ter sido registrada a primeira morte em solo norte-americano. Ainda assim, preferiu minimizar. O jornalista Bob Woodward entrevistou Donald Trump 18 vezes e, a 19 de março, o presidente garantia que, apesar de ter sido alertado pelas autoridades sanitárias, preferia desvalorizar para evitar o pânico generalizado. As declarações, agora tornadas públicas, contrastam com a posição sempre assumida por Trump, que assegurava que a Covid-19 era ligeira e que acabaria por desaparecer. Já o Brasil continua a ser o segundo país com o maior número de vítimas mortais, registrou em apenas 24 horas mais 1.075 mortes e 35.000 novos casos. Nos últimos três dias, o balanço tinha sido mais positivo, com menos de 15.000 infecções diárias. Desde o início da pandemia, já morreram em solo brasileiro mais de 128.000 pessoas. Foram ainda contabilizados quase 4.200.000 casos positivos. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde brasileiro, 3,5 milhões de pessoas recuperaram da doença.